MC Addison, pesou na voz E o MC Couch, a pedido dela, vai E o MC Piquet, na conexão Olha que magrinha safada, vê o que ela faz com a gente A bichinha pé noitada, ainda quer sentar no pé Sufurrou no meu ouvido, com ela não ter carro Essa magrinha safada, ela toca o terror De um jeito diferente que o papai se apaixonou De um jeito diferente que o papai se apaixonou Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha com as fosas, a chileca com a funda Já aguda pau, já aguda pau, já aguda pau, já aguda pau, 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 pau. Jai O Sunu Beach Olha que magninha safada viu o que ela faz com a gente A bichinha pé noitada ainda quer sentar no pé Sufurrou no meu ouvido com ela no tecaô Essa magrinha safada ela toca o terror De um jeito diferente que o papai se apaixonou De um jeito diferente que o papai se apaixonou Se for magrinha eu me amarro no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha a voz poziza chegueira me afunda Ela sacuda pau, sacuda pau, sacuda pau, pau pau, 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 paou, pau, pau. Raio Sunubit Transcrição e Legendas Pedro Negri